Notícia boa, né Silvia? Finalmente os idosos começaram a ser vacinados. Hoje de manhã a gente até passou algum tempo ali com a equipe de vacinação que foi até a casa desses idosos acamados. Então esses idosos acamados, as pessoas, os familiares podem ficar tranquilos que a equipe de vacinação vai até eles. Foram disponibilizadas para Goiânia uma nova remessa da vacina Coronavac, 46.160 doses. Então dessas mais de 46 mil, 30 mil serão disponibilizadas para a segunda dose dos trabalhadores da saúde e 16 mil irão aí para os idosos. Até 60 anos, idosos acamados e acima de 85 anos, os idosos em geral. Esse segundo grupo, que é os idosos acima de 85 anos, vão ser vacinados nos sete postos de vacinação que estarão espalhados em todas as regiões de Goiânia. São algumas escolas municipais e também aquele esquema drive-thru, né? Pelo carro mesmo. E vai ser uma vacinação, Silvia, pela inicial do nome do idoso. Então eu vou até passar aqui um esqueminha que a Secretaria Municipal de Saúde passou para a gente. Na quarta-feira, amanhã já começa, né? Idosos a partir de 85 anos com iniciais de A a I de igreja. Quinta-feira, dia 11, idosos a partir de 85 anos com iniciais de J a M. E na sexta-feira, por fim, finaliza aí com aqueles com iniciais de N, de navio a Z. Logo mais, a gente vai trazer uma entrevista com a Grécia Pessoni, ela que é da Secretaria Municipal de Saúde, vai sanar todas as nossas dúvidas. Nós vamos trazer até algumas perguntas do estúdio para que ela possa responder aqui e tirar todas as dúvidas em relação a esse assunto, tá bom? Já, já eu volto. Obrigado. Obrigado.